E aí rapaziada, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor luva de goleiro da minha coleção. Mas antes do vídeo, não esquece daquele sorteio da Roche. Todo mês a gente sorteia uma luva da Roche aqui no canal, então se inscreve pra não perder esse sorteio, combinado? Mas e aí, qual que é a sua melhor luva? Qual é a luva que você mais gosta? Muita gente que me segue aqui no canal já sabe qual é a minha luva favorita. Eu já falei em algumas lives, já falei em um vídeo ou outro. Mas pra aqueles que não seguem tão assiduamente o nosso canal, eu vou falar agora. Vou mostrar pra vocês qual é a melhor luva e por que que ela é minha luva favorita. Sim galera, minha luva favorita é uma Roche. E não é uma Roche qualquer. É uma Roche G3 Fusion Fit Control Supreme. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos abrir aqui a embalagem top da Roche. Olha só então essa coisa linda. E aí, é linda ou não é? Mas essa luva não é só bonita, ela é sensacional e eu vou falar pra vocês por que. Pra quem não sabe, a linha Supreme, ela é a linha top da Roche. É o melhor que você pode encontrar na marca Roche, é a linha Supreme. E ela tem vários diferenciais que eu vou apresentar pra vocês hoje. Começando aqui pelo dorso. A gente tem aqui um dorso todo em látex natural. E esse dorso, ele é dividido em algumas partes. Por exemplo, a gente tem um látex aqui. A gente tem outro látex aqui. E a gente tem outro látex nas pontas dos dedos. Ou seja, são três látex diferentes aqui no dorso da luva. Isso eles chamam de sistema ProFlex. Isso tudo auxilia na hora de você fechar a sua mão. Deixa a luva mais confortável e mais ergonômica. A gente tem uma cinta diferente. Pois ela tem um elástico aqui, ó. Pra garantir um ótimo ajuste aqui no punho. Essa cinta também tem uma área de personalização. Tem uma borracha aqui, ó. Pra ajudar você a abrir a luva. E agora passamos para a palma. Que é o principal dessa luva. Olha só. Começando pelo látex G3 Fusion. Que é um látex que mistura três látex da Reusch. O látex G3, que é o amarelo. O látex azul, que é o AX2, que é o látex pra água. E o látex R3, que é o látex preto. Que é o látex com maior durabilidade. Então a intenção dessa luva é misturar gripe, seco, gripe molhado e durabilidade. Por isso que eles misturaram os três látex juntos. E na palma também o que chama muita atenção é o corte da luva. Que é o que eu mais gosto. É o meu corte favorito de todos. Todos os cortes de luva que você pode imaginar. Olha só. Ele vem num corte híbrido. Que tem um whole finger aqui, um whole finger aqui. Um flat no meio. Porém, como vocês podem ver, os dedos são expandidos. Olha como os dedos são largos. Então isso faz com que aumente muito o contato com a bola. E eu gosto muito disso. Além dos dedos expandidos, você pode observar também as linhas de ergonomia que ela tem. Pra ajudar você a fechar a mão com mais facilidade. E outra coisa que chama muita atenção é essa incrível palma estendida. Que vem desde aqui até aqui. E nessa região, eu diria que não é uma palma estendida. Mas sim, é uma área de abrasão. É um reforço pra essa parte da luva que mais desgasta normalmente. Então eles colocaram um reforço extra de látex também. Que vai até aqui embaixo e faz uma palma estendida. Então é uma luva que vai ter uma durabilidade superior aqui nessa região. E vai ter gripe. Principalmente na hora de você fazer a entrada, fazer a cama. Isso aqui ajuda bastante. Vamos calçar a luva e ver como ela fica. Uau! Olha só que coisa incrível. Linda demais, né? Olha o barulhinho dela. Será que tem gripe? Essa luva aqui é minha favorita. Não só pelo gripe, que é um dos melhores que você pode encontrar no mercado. Mas pelo corte. Como eu falei, é um corte que eu gosto muito. O conforto. Quando você veste ela, você já sente até mesmo o silicone interno que ela tem. Para os dedos ficarem firmes lá dentro. Para o dedo não patinar. Então tudo isso faz com que a luva seja muito, mas muito completa. Falando de preço, essa aqui é uma das luvas mais caras que você vai encontrar no mercado. Ela custa em torno de 150 euros. Porém, como vocês podem ver, é uma luva que tem um desempenho altíssimo. É muita tecnologia, muitos diferenciais e uma construção impecável. E aí, gostaram do vídeo? Então deixe o seu like porque ajuda muito aqui o nosso canal. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os nossos vídeos. E também não deixa de seguir a gente no Instagram. Eu jogo no gol, é o meu Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!